E aí galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom galera, a gente vai estar demonstrando aí algumas atividades aqui da PS Câmera, tá bom? Para PS4, eu comprei uma PS Câmera para poder estar gravando aí as gameplays, né? Para poder melhorar cada dia mais as gameplays. E a gente vai fazer umas atividades aqui no The Playroom, tá bom? E então, vamos aqui para as atividades. Bom, então com o touchpad, né? Ele está pedindo para a gente arrastar para cima. Bom, vamos arrastar aqui para cima. Bom, então temos aqui os robozinhos de IRA, né? Vamos então apertar aqui neles. Vamos ver qual é essa atividade. Conheça os robozinhos de IRA. Nessa atividade, não há objetivo específico. É só relaxar e se divertir levando seus amiguinhos para passear pelo chão. Dica, deseja sair de uma atividade? É só pressionar o botão option. Bom, então vamos aqui... Olha... O bichinho então aqui encheu bastante aqui. Vamos então... O que é isso? Ah, os bichinhos. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Será que dá para tacar ele na tela? Opa. Vamos jogar mais uns aqui. Vamos encher então aqui o nosso local de bichinho. Eita, agora tem um monte, hein? Olha, o que dá para a gente fazer? Que bacana! Eita! Não caiu aqui. Bom, galera. Então para a gente recolher é só a gente apertar aqui, né? A gente vai fazendo a limpa. Recolher. Para recolher. Sai todo mundo. Beleza, então para a gente arrastar com o puto de pede para trás. Vai dizer aqui, galera. Todo mundo aqui dentro do controle, ó. Eita! Vamos ver se dá para atirar um. Ah, legal. Nossa, olha. Está todo mundo aqui dentro, ó. Então entra você também. Bom, então vamos ver as outras atividades que não temos. Bom, passamos essa aqui. Temos aqui então o menu principal, né? Temos aqui. Então vamos aqui para o menu principal. Lembrando, galera, que essas atividades de Playroom, ela vem já no PS4, tá? Então você tendo a sua câmera PS4, você consegue estar fazendo essas atividades aí, tá certo? Então vamos aqui para a outra atividade. Temos aqui o Hockey de Ura. Vamos aqui. Sem falar muito bem isso. Ah, então só pode com dois controles, né? Beleza. Então vamos passar isso aqui. Brincar com a sobe, a sub. Vamos apertar aqui então. Legal. Ah, então nós temos que esfregar aqui, né? Igual um gênio da lâmpada. Não sai gênio da lâmpada. Opa. E aí? Tudo beleza? Olha. Está escaneando. Para ver se é gente boa. Gostou? Vem aqui então. Vem aqui. Fazer um carinho dele aqui. E agora? Será que ele não sai daqui? Não sai daqui. Poxa, ele ficou parado agora. Vem aqui. Toma, soco. Não sai, pessoal. Será que é alguma configuração? Não é. Bom, então vamos voltar ele aqui. Não gostei muito. Vamos então aqui voltar primeiro ao principal. Vamos então ver qual é a outra atividade que nós temos aqui. Verificação do controle. Vamos lá. Bacana, hein? Então verifica aqui o controle. Caramba, que bacana. Olha aí. Touchpad. Vamos aqui mexer. Monitores dos duplos. Sensores de movimento. Bacana. Alto-falante. Todos os sistemas prontos para o controle. Então é isso aí, galera. Pude mostrar aí um pouco da PS câmera, né? E um pouco aí desses exercícios, dessas atividades aí do Playroom. Tá bom? E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tá bom? E é isso aí. Vou ficando por aqui e até a próxima. Lembrando que a gente vai estar usando aí, utilizando a nossa PS câmera aí para estar gravando as nossas gameplays, tá bom? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Valeu!